Fala aí pessoal, beleza? Aqui em FalaDark, estamos aqui para mais um jeito do canal E bom galera, o que vamos gravar hoje? Hoje vamos gravar mais um daqueles vídeos ali de se eu fizer alguma coisa o vídeo acaba E sim, eu estou revivendo essa série Depois de tanto tempo assim Eu acho que o último vídeo que eu fiz desse tipo foi lá em março de 2021 Se eu não estiver enganado E agora vamos fazer de novo com quem, né? Com o nosso glorioso Minecraft Tanto que a maioria dos vídeos é de Minecraft mesmo Só que vai ser praticamente complicado, né? Porque se eu achar madeira o vídeo acaba E onde é que tem madeira? Nas árvores Já está meio óbvio isso Então eu quero reviver pelo menos um pouco essa série aí É porque realmente eu não estava tendo ideias mesmo De se eu fizer alguma coisa o vídeo acaba, né? Com o tempo foi acabando as ideias, né? Aí eu acabei pensando nessa ideia, né? Tanto que ou eu penso na ideia Ou pego de um youtuber, né? No caso, porque aí não tem como também Eu não tenho uma memória boa não É... não sou muito criativo, né? Bora criar o mundo Com o nome madeira Pronto, tá aqui ó Sobrevivência avançada Deixa eu ver Tipo de mundo infinito Tá, beleza, tudo certo Bom Eu acho que já vou achar madeira, né? É, realmente BELIEVE IT OR NOT I'M WALKIN' ON AIR I NEVER THOUGHT I COULD FEEL SO FREEDY